R$97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Pessoal, esse mapa não é desse vidente que você vai assistir agora, tá? E não é de nenhum vidente aqui do canal. Quem faz o mapa astral é um astrólogo, tá? Da minha confiança. Então não se confundam. A vidente Lene Sensitiva em previsões revelou algo que está deixando a todos aí em alerta, né? E são previsões tensas, né? Que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou deixar o Instagram da Lene Sensitiva aí na descrição ou o canal dela no YouTube, né? Pra vocês acompanharem lá. E quem quiser agendar uma consulta, eu sempre deixo o número aí durante o vídeo, tá? Assistam até o final que é muito importante e roda aí. A minha fanpage, ela foi atacada de um jeito, de um jeito que eu não entendo. Gente, por que? Que não joga um futebolzinho em vez de estar atacando os outros. Vai jogar um futebol, vai fazer um esporte, faça alguma coisa útil. Em vez de estar criticando, xingando os outros. A pessoa falando que eu faço live, eu não respondo. Eu dou preferência pros meus seguidores. Eu faço live, eu faço sorteio pra ajudar quem não pode ter o acesso à consulta. Eu já faço pra isso. Caíram na minha fanpage arrebentando. Ah, vai jogar futebol. É tão bom jogar futebol. Renova a sua pele. Você fica mais alegre, você fica com outra energia. Então, vai jogar futebol em vez de ficar xingando pessoa que você nem conhece. Pelo amor de Deus. Ah, vai, vai, vai. É muito triste isso. Ser humano é chato demais. De coração. Tá muito chato. Se você faz sorteio, você não presta. Se você não faz, você não presta. Se você responde seguidor, você não presta. Se você não responde, você não presta. Acredito que eu sou uma das poucas sensitivas que faz live pra responder os seguidores e ainda faz sorteio. Até porque eu não acompanho a vida das outras. Mas pelos relatos que eu recebo, de agradecimento, que também tem muita gente que agradece. Que acompanha outras sensitivas. Que ninguém é preso a ninguém. Todo mundo segue quem quer, quem quer, quem quer. E assim que vai. Entendeu? Então, assim, poxa, menos, né? Menos. Aí você começa a desanimar, não quer nem mais fazer live. É sério mesmo. E a Lorena Ibrota, que vai ficar grávida? Eita, meu Deus do céu. Léo, 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 Léo. Você vai ser papai de novo. Lá vem o menino da Lorena Ibrota. É Ibrota, né? Que assim que fala. É, né? Léo, tu disse que o ex da Carla Dias, o político, ia se envolver em escândalo. Mais uma previsão certa. Eu tô só acompanhando, mas não pode falar mais nada, né? Porque diz que tudo é perseguição. Eu fiz a previsão, tá acontecendo tudo. Mas não pode comentar. Diz que é a previsão, é perseguição. É por causa do que aconteceu com ela, dela ter se relacionado com o Arthur no Big Brother. Primeiro que eu nem sou fã de casal de Big Brother. Não sou fã não, de jeito nenhum. Só fiz a previsão que esse relacionamento não tem futuro, não dá certo. E não tem futuro e não vai dar certo. Tem mais escândalo vindo. Essa é a minha previsão. É o que me mostra. Previsão e muito choro da parte dela. Vai chorar bastante. E hoje também era pra mim num podcast, só que não deu. Começou com um maquiador que eu não consegui encontrar, segundo o carro. Teve um acidente com o carro. E eu entendo os sinais. Era com o Matheus que eu ia fazer, que faz o... Acho que é um programa com a Cátia Fonseca na Band. Ele faz com ela, o Matheus. E assim, a moça que conversou comigo falou assim, não, não tem problema se o seu carro não tá disponível por causa do acidente, só que eu não tava no carro. Eu posso mandar um Uber pra buscar você. Eu falei, a questão não é essa. A questão é que eu respeito os sinais. Se a vida me mostrou que não tá dando certo, achar o maquiador, que é que eu só consegui maquiador de meio dia e lá era duas horas da tarde, aí acontece isso. O motorista sai pra abastecer. Tem um acidente, não teve vítima nem nada, graças a Deus. É eu que não vou passar à frente se a vida tá me dando sinal. Eu sou a pessoa que eu pego o sinal, eu identifico e uso ele. Entendeu? Então assim, eu dei a preferência de ficar em casa. Pode ser o que for. Se a vida começar a me sinalizar, não tem quem faça eu sair de casa. Hoje eu não saí pra nada, pra nada. Fiquei aqui paradinha, centrada, fiz meus atendimentos, tudo certinho. Fiquei dentro de casa. É por isso que eu digo, a vida ela te dá sinal. Você decide. Ficar e respeitar o sinal, partir e tentar a sorte. Acredito muito nisso, muito. E sempre que a gente teima, tá errado. Tem um ator muito famoso, novo. Ele é novo. Da Globo. Aqui tá me mostrando um grande acidente envolvendo ele, só que eu não vejo ele desencarnando. Ele é bem conhecido. Bem conhecido mesmo. Vai ser uma batida bem... Mas não tem desencarno. Não tem. A participação no Pânico, na Jovem Pan, que eu fiz, eu me lembro que eu falei pra ele que era pra ele ter atenção na saúde dele. Era pra ele cuidar da saúde dele, que eu vi ele passando por problemas de saúde. E ele foi, teve o diagnóstico que ele recebeu, que ele tá com câncer, fez até uma cirurgia. Emílio, desejo melhoras pra você. Melhoras. E tem mais outra pessoa do Pânico, que vai passar por problemas seríssimos de saúde também. Bem complicado. Tava vendo aqui quem vai logo, logo anunciar uma gravidez. Já tá jogando futebol. Muito futebol. Pra essa gravidez é a Juju Salimenez. Juju Salimenez. Tá jogando futebol e pra vir uma gravidez. Juju, um conselho. Se cuida, viu? Porque não vai ser uma gravidez tão fácil. Uma gravidez de risco. Então é, ó. Vamos cuidar, tá bom? O Luan Santana vai logo, logo avisar que é papai. Vem um menino aí na vida do Luan Santana. Eita, Luan. É isso aí, meu garoto. Viver, amar, ser feliz, cantar, encantar com as suas cantorias. E jogar futebol. É isso aí, garoto. Tá tão boa a energia, né? Dessa live tá uma energia boa. Mas eu vou entrar numa coisa aqui. É coisa que eu não gosto. É sentir a frequência na cabeça. Começa a mudar. É energia, a frequência com dor na cabeça. Três atores bem conhecidos. Eu vejo um infarto. Um infarto que, infelizmente, vai custar a vida deles. Tem um que é bem novo. Bem novo. E o Brasil vai passar por um luto muito grande. Antes do final desse ano, a gente vai ter um luto de comoção gigantesca. Gigantesca. Por nome, perdão, por ética, não citarei os nomes. Mas a gente vai ter um luto que vai abalar, abalar o Brasil. Vai ser um luto inesperado. Se bem que todo dia tem luto, né? Mas como eu sei que o povo é fã e tudo, né? Mas todo dia a gente tem luto. Mas essa pessoa que vai vir um desencarno dessa pessoa tão querida vai deixar o Brasil bem abalado. Eu vejo muito choro, carro de bombeiro carregando essa pessoa. Vai ser um luto muito grande. Que as energias mudem. Mas o que me apresentou foi isso. O que me apresentou foi isso. E não foi agora. Já vem me apresentando há um tempo já. Teremos uma comoção nacional. Também vai ter pra fora também. Vai ter um luto tão grande, tão grande pra fora do Brasil. Um ator que muita gente, muita gente ama, ama de paixão. Fez parte da nossa infância, adolescência e tudo. E um bem novinho, ator bem novinho de Hollywood também, vai desencarnar. Vai desencarnar. É complicado. Ai, meu Deus. Meu braço começou a doer. Mas não foi a muriçoquinha, não. É a carga da energia. É pesada. Tem apresentador aqui no Brasil. Uma apresentadora, ela vai descobrir um câncer. Vai se tratar. Mas ela nunca mais vai ser a mesma. E a outra vai fazer o tratamento. Mas infelizmente vai voltar. E nessa volta não vai ficar. Vai partir. Vai partir. Eu não gosto de dar essas previsões não. Mas aí vem é fazer o que. E... Eu vou encerrar aqui. Eu não gosto disso não. E eu tô vendo um negócio aqui, um desastre. E eu não vou falar disso não. Bom amigos, deixa o teu like. Inscreva-se nesse canal. Vão lá acompanhar a Lene nas redes sociais dela, né? Um forte abraço pra todos vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição. E o contato está aparecendo na tela pra uma consulta. Consulte-se já com o Vidente. E aí